Próximo item, item 20, processo 48.500, 62.20.2009, 89. Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL Paulista, em face do auto de infração 29.2011, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento da subcláusula 16ª e da cláusula 7ª do contrato de concessão do serviço por distribuição de energia nº 14 de 97, nos termos da qual o concessionário obrigava-se a obter a energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo efetivo, dentre as alternativas disponíveis, e, consequentemente, ao inciso 4º do artigo 31 da Lei nº 8.987, de 1995, de acordo com o artigo 6º, inciso 11 da Resolução Normativa nº 63, de 2004. Diretor relator, doutor Romeu D. José Tiofino. Em 17 de abril de 2009, a SRE solicitou à SFF a abertura de processo de fiscalização para avaliar a conformidade do comportamento da CPFL Paulista em relação à aquisição de energia elétrica nos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2005, e janeiro de 2006, e às operações de modulação no mercado de curto prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Em 5 de fevereiro de 2010, a SFF emitiu o termo de notificação nº 07-2012, deve ser 2010, apontando como não conformidade na observança da obrigação da concessionária de obter a energia elétrica requerida pelos seus consumidores ao menor custo efetivo, dentre as alternativas disponíveis. Em 29 de março de 2011, foi emitido o auto de infração 29 de 2011, imputando multa do Grupo 3 no valor de R$ 1.551.261,00, considerando a infração tipificada no artigo 6º, inciso 11, da Resolução nº 63. Em 12 de abril de 2011, a CPFL Paulista interpôs o recurso administrativo contra a decisão com substanciada no auto de infração, ora analisado, aduzindo preliminarmente 1. Nulidade do auto de infração em razão da inobservância do prazo legal para instauração do processo de administrativa punitivo. 2. Nulidade do auto de infração em razão da ausência de interesse de agir da superintendência de fiscalização econômico-financeira. 3. Nulidade do auto de infração em razão da ausência de justa causa para a instauração do presente processo de administrativa punitivo. 4. Anulação do auto de infração em razão da violação ao princípio da proporcionalidade. 5. Possibilidade de extinção do processo por aplicação analógica da disciplina relativa aos termos do compromisso de ajustamento de conduta. 5. No mérito, alega que houve atipicidade na conduta, a pena de multa deve ser convertida em advertência, houve violação ao princípio da proporcionalidade na fixação do valor da multa, assim requer o acolhimento das preliminares com a consequente anulação do auto de infração ou, alternativamente, a conversão da multa em advertência ou ainda a redução da multa aplicada. Em 17 de maio de 2011, a CFF manteve a integralidade da decisão recorrida em juízo de reconsideração. Em 30 de maio de 2011, o processo foi a mim distribuído. Em 1 de junho de 2011, encaminhei o processo para a Procuradoria Geral da ANEL para a emissão de parecer em relação aos dispositivos legais e regulamentários questionados pela CPFL paulista. Em 16 de junho de 2011, a PGE emitiu o parecer, opinando pelo conhecimento do recurso deposto pela CPFL paulista e no mérito pelo desprovimento nos termos em que fundamenta. Em reunião realizada na ANEL em 12 de abril de 2004, não deve ser 4, deve ser bem mais recente, representando a CPFL paulista, repisaram o argumento já expedidos anteriormente. É o relatório. Deve ser 2012 aqui. A Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 378-2011 no sentido do conhecimento e um provimento do recurso, visto que a não conformidade foi confirmada. Então, conheço o recurso porquanto presente os requisitos formais. Nas preliminares, afasto a primeira preliminar, arguida com base em entendimento já simulado por esta agência, de que o prazo estabelecido no artigo 20 da Resolução Normativa M-E3 é um prazo impróprio. Do mesmo modo, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir da fiscalização, pois tal interesse tem por base a tutela do interesse público associado à prestação do serviço público, ou seja, não há o interesse da ANEL no processo punitivo em si, tampouco em seu resultado. Ademais, não se confunde arrependimento eficaz com arrependimento posterior, sendo o primeiro excludente de ilicitude, e o segundo causa especial de diminuição da pena, no caso da dosimetria. Afasto também a preliminar de ausência de justa causa, considerando que as evidências de ilicitude são suficientes para a instauração do processo, com vista à sua comprovação, e se for o caso, devido à responsabilização. Não vejo também como acolher o pedido de aplicação da disciplina dos termos de ajustamento de conduto, porquanto não existe conduta a ser ajustada, pois a infração já foi corrigida. Quanto à alegação de violação ao princípio da proporcionalidade da multa aplicada, deixo para analisá-lo junto às questões de mérito. Com relação à questão de mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente, quando afirma que a conduta é atípica, sob o argumento de que não houve violação ao bem jurídico tutelado pela norma de regência. No caso em Anás, não há como refutar o desvalor incito na conduta observada, quando o grupo empresarial age de forma a ampliar seu ganho econômico, em detrimento, mesmo que potencial, de toda uma comunidade de consumidores. Assim, forçoso é concluir que a conduta é típica, não apenas por sua subsunção à norma abstratamente considerada, mas também pela concreta ofensa aos valores tutelados pelo sistema como um todo. Da mesma forma, não há como acatar o pedido de conversão da penalidade de multa em advertência diante da existência de autuação de idêntica infração ocorrida pela recorrente nos últimos quatro anos, requisito essencial para a conversão pleiteada, nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa nº 6.3. Por derradeiro, resta nos analisar a proporcionalidade e a razoabilidade da penalidade aplicada, tendo em vista o argumento da recorrente, em sede preliminar e de mérito, de que não há correlação entre a penalidade aplicada e a infração cometida. Considerando já ter firmado o entendimento de que a conduta é típica, conforme acima citado, a análise desta questão nos remete necessariamente à questão de fixação do valor da multa ou ainda de sua dosimetria. Antes de passar à análise dos argumentos apresentados, importante salientar que a diretoria colegiada desta agência já apreciou o processo similar da CPFL paulista, na qual se decidiu pela aplicação de multa, justamente pela inobservância do dever de se buscar a modicidade tarifária na compra de energia para suprimento do seu mercado no ano de 2007, em que se privilegiou a comercializadora parte relacionada por interesse do seu grupo econômico. A multa, inclusive, já foi paga pela CPFL paulista. A fixação do valor das multas segue a disciplina do artigo 15 da resolução normativa 63-2004, que determina que se considerem as seguintes circunstâncias. A abrangência e gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para o usuário, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos quatro anos. Na exposição de motivos da autuação, a SFF considerou a abrangência como uma circunstância negativa, porquanto alcança a concessão como um todo. Considerou a inflação grave, tendo em vista que tipificada no artigo 6 da resolução metrônia de 2004. Como circunstância positiva, considerou que a empresa tomou as providências adequadas para a correção do problema e não oferiu vantagem, além de não causar prejuízo aos usuários. Embora a multa aplicada equivalente a 0,025% da receita anual bruta, seja muito aquém do máximo previsto para este tipo de infração, no caso 1%, há ainda espaço para uma redução da pena, sobretudo porque a empresa tomou as providências adequadas para a correção do problema e, ao final, repita-se, não ocasionou prejuízo para os usuários e não oferiu vantagem. Nesse sentido, adotando a mesma dosimetria aplicada no precedente citado no item 20 deste voto, tendo em vista a similitude dos casos, entende-se que uma redução de 50% do valor da multa é medida que se impõe em face das atenuantes mencionadas anteriormente e à luz do princípio da proporcionalidade. Então, do exposto com base nos documentos com santo processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, em face do autoinflação 29, 2011 da SFF, lavrado em 29 de março de 2011, pela SFF, e reduzir o valor da multa para R$ 775.630,71, a ser pago em conformidade com a legislação vigente. Eu voto. Em discussão, Em votação. Voto com relator. Eu também voto com relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, em face do auto de infração 29, 2011, lavrado em 29 de março de 2011, pela SFF, e reduzir o valor da multa para R$ 775.630,71, a ser pago em conformidade com a legislação vigente. Próximo item.